Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabiola Herman, eu sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou fazer aqui uma demonstração de alguns exercícios que você pode fazer na sua casa. Tem muita gente que gostaria de treinar em casa, ainda mais na pandemia, está sedentária há muito tempo, mas não sabe por onde começar. Então, eu vou passar bem rapidinho alguns exercícios para você ter uma ideia do que você pode fazer no seu sofá, na sua casa, sem ter outros equipamentos e sem precisar ir também na academia e se expor, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui, ativa a sinetinha para você receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana eu posto vídeos segunda e quinta-feira e também eu tenho o Instagram, é arroba projetofitemagreça. Eu também posto conteúdo todos os dias lá sobre exercício físico e alimentação saudável e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos começar. Alguns exemplos, por exemplo, o mais basiquinho que você pode fazer na sua casa é o agachamento. Então, você quase senta no sofá e levanta. O que eu sugiro? Contraia bem o abdômen e procure não apanhar as mãos nas pernas, tá? Então, você vai fazer esse movimento, você quase senta, não chega a sentar, tá? Quase senta e levanta. Então, é esse movimento aqui. Esse movimento, você vai estar, além de ativando o abdômen, vai estar fortalecendo a coxa e o bumbum, tá? Então, você quase senta e levanta, ó. E sempre procura ficar reto, alinhado, tá? Outra opção para variação do exercício, você pode fazer o agachamento e daí você dá um salto. Isso vai ativar mais o metabolismo. Então, agacha e salta. Agacha e salta. Todos esses exercícios, para fazer um treininho, assim, de resistência, eu sugiro que você faça três séries de 15 a 20 repetições. Quem é mais condicionado pode fazer mais repetições ou aumentar as séries, fazer quatro séries, por exemplo, tá? Mas, mais ou menos isso, você vai fazer um treininho super legal na sua casa. Outra opção de exercício seria essa aqui, ó. Você apoia o pé lá atrás. Esse pé da frente, você coloca bem na frente, para que o joelho não passe do seu pé. E daí, você vai flexionar aqui, ó. A perna da frente, com a de trás apoiadinha lá. Ele é mais difícil de se equilibrar, mas ele ativa muito bem as pernas, tá? A coxa, você vai sentir bem. E daí, lógico, troca a perna, faz com a outra também. Outro exercício seria da panturrilha. Você pode colocar alguma coisa para apoiar em cima das pernas ou fazer sem ter nenhum equipamento, sem ter nada. Aqui, ó. Sobe e desce. Ativa bem aqui a panturrilha. Levanta bem o calcanhar, que vai estar ativando bem. Outra variação. Apoia aqui uma perna cruzada. E você vai fazer o unilateral. Então, uma perna de cada vez. Tá? Sempre erga bem o máximo que você conseguir. O calcanhar, que vai ativar mais ainda a panturrilha. Outra variação. Pega uma almofadinha mais durinha e põe no meio da perna. E você vai estar fazendo bastante força com os adutores, que é essa parte interna da coxa. Então, você vai esmagar a almofadinha. Faz força mesmo para estar ativando bem, exigindo bem essa musculatura. Você pode fazer esses exercícios na sequência. E sempre fazendo um intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada um deles. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo, outros treinos que eu já coloquei que tem um treino completo para você fazer junto comigo. Eu espero que você tenha gostado dessa sugestão. E peço que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que estão nesse momento procurando treinar em casa.